Onde você está? Ai, será que está por aqui? Me disseram que estava por aqui Danadinho Mas também Nessa época é difícil de encontrar Será que você está por aqui? Será? Será que está por aqui? Será? Será que está escondido Entre alguma de vocês? Vocês viram? Não? Mas me falaram que ele estava por aqui Pertinho de vocês Não está? Tem certeza? Ai, onde será que eu vou encontrar ele? Eu tenho um recado para ele Ou melhor, ele tem um recado para nós Será? Bora lá procurar, né? Onde está esse danadinho? Onde será que ele está? Já vi que não está por aqui Nem estou acreditando Depois que eu andei tanto Eu te encontrei Ai, até que enfim eu te encontrei Meu Deus Me disseram que você tem um recado para nós Sério mesmo? Gente Gente O Coelho da Páscoa Vai estar no canal 13 minutos vida nos Estados Unidos A partir de sexta-feira Às oito e meia da noite Vai estar na sexta E também vai estar no domingo de Páscoa Distribuindo ovos de Páscoa Para os inscritos do canal Mas não vai ser qualquer ovo não, né? Sério mesmo? Isso, gente Não vai ser ovo de chocolate Eu se fosse você Não perderia Não é mesmo, Coelho? O Coelho da Páscoa Para os inscritos do canal Espero vocês, hein? Não vai perder Vai ser bastante ovos Cada um melhor do que o outro No canal do Youtube, é claro No 13 minutos vida nos Estados Unidos É Páscoa É Páscoa